Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Hoje é sábado e nesta noite Queremos com o Salmo número 4, versículo 2 Elevar o nosso espírito a Deus, rezando Quando eu chamo, respondei-me ao meu Deus Minha justiça Vós que soubestes aliviar-me Nos momentos de aflição Atendei-me por piedade E escutai Minha oração Nós clamamos a Deus e sabemos Que Ele, que é pura Misericórdia e justiça Nos concede A graça necessária para Nossa vida e para esta noite Pedimos a Deus que escute Nossa oração e assim Unidos nesta fé e esperança Que nos fazem rezar Nós vamos com você Iniciar em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare Nem de noite Nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Sob a proteção De nosso anjo da guarda Encerremos os nossos trabalhos Deste dia e desta semana Ouvindo a palavra de Deus Neste Sábado Santo Escolhemos um trecho Dos Atos dos Apóstolos Para este programa Boa Noite Meu Jesus Para meditarmos sobre A ressurreição de Cristo Leitura dos Atos dos Apóstolos Capítulo 17 Versículos de 31 a 34 Ele estabeleceu um dia Para julgar o mundo com justiça Pelo homem a quem designou E mostrou a todos Que ele é digno de fé Ressuscitando-o dos mortos Quando ouviram falar Da ressurreição dos mortos Alguns zombavam Outros diziam A respeito disso Te ouviremos em outra ocasião Assim Paulo saiu do meio deles Alguns, porém Aderiram a ele E abraçaram a fé Entre os quais Dionísio Ou Aeropagita Uma mulher chamada Damares E outros com eles Palavra do Senhor Graças a Deus Acabamos de ouvir O final do discurso Que São Paulo fez Em Atenas E aqui São Paulo Termina o discurso Falando que Jesus Ressuscitou Quando aqueles Que ouviam São Paulo Souberam sobre Ressurreição Diversos Fecharam os seus corações E não acreditaram Na pregação de Paulo Disseram então Que voltariam em outra ocasião Para ouvir a pregação de Paulo Outros ainda começaram A zombar de São Paulo Quando ele falava Da ressurreição Nesta noite santa Em que nós estamos Celebrando A ressurreição de Jesus Na vigília pascal Nossos corações Devem arder Em amor A Cristo Que ressuscitou E assim Despertar em nós A fé Diante daquele grupo Que ouviu A pregação de São Paulo Alguns aderiram A fé Outros Não Nós temos escolhido De fato Em crer Na ressurreição De Jesus Vamos assim Ao final deste Sábado Santo Fazer o nosso Exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos Como vosso Pai Celeste É perfeito Me esforço Para crescer Na fé Ou ainda Continuo com Preguiça espiritual Quais pecados Cometi hoje E que agora Peço perdão Vê lá e por nós Esta noite Boa noite Neste sábado Unidos na alegria Que vem de Jesus E inspirados Na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança Final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre De cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Agora e na hora E na hora De nossa morte Amém Amém Pelo amor Que o Pai Eterno Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo Te concedeu Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja a tua Frente Para te conduzir E atrás De ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém 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 Amém